Esse aqui é o Sotar 2020 da Badger, e a Badger é um fabricante americano, bastante tradicional de aerógrafos, e esse aqui é o topo de linha da Badger. Esse aerógrafo, o nome dele, Sotar, quer dizer State of Art, ou Estado da Arte. E 2020 é uma expressão que é muito usada nos Estados Unidos para significar uma visão perfeita, então é uma combinação de nomes para dar a impressão de que é um aerógrafo realmente para detalhes. O Sotar foi criado na época em que a Iwata estava lançando os aerógrafos Micron, que eram aerógrafos para detalhes, e a ideia inicial era que isso aqui fosse como uma marca separada. Tanto que aqui ele não tem, vou tirar a caixinha aqui e separar as peças, ele não tem escrito aqui Badger em lugar nenhum. Só a indicação de que é fabricado nos Estados Unidos. Mas depois eles acabaram não seguindo em frente com essa ideia, e o aerógrafo faz parte da linha normal da Badger. Bom, o Sotar, ele é um aerógrafo relativamente leve, vamos dar uma pesada nele aqui. E eu vou aproveitar aí na descrição desse vídeo, eu vou deixar o peso de todos os aerógrafos que a gente já review aqui, para ter uma ideia de como é que isso se comporta. Vou botar aqui o adaptador nele, porque nos outros aerógrafos eu pesei com o adaptador. Ele tem 82 gramas, quer dizer, é um aerógrafo que está aí na linha dos mais leves, digamos assim, apesar de não estar na categoria mais embaixo. Bom, então vamos ver as características desse aerógrafo. A primeira coisa que já viram aqui, a rosca dele é aquela rosca proprietária da Badger, que é uma rosca M5. Então, para você usar essas mangueiras que a gente tem hoje, para usar os engates rápidos padrão do mercado, você vai precisar de um adaptador como esse aqui, que é um adaptador da rosca M5 para rosca de um oitavo, que a Badger já está praticamente botando em todos os aerógrafos dela. Você já recebe esse adaptador aqui, esse aqui veio junto com esse aerógrafo. O grande problema dos aerógrafos da Badger para mim, eu vou falar isso aqui antes de começar a mostrar as características dele, e depois vou contar no final desse vídeo o que aconteceu com esse aerógrafo aqui, para vocês entenderem melhor, é que assim como eu falei no caso lá do Talon, da Paash, as roscas dele não são boas. Eu, para começar esse vídeo aqui, eu tive que vir com o alicate e afrouxar todas essas roscas aqui, para poder desmontar isso aqui com facilidade, para não ficar botando o alicate aqui o tempo todo, porque tudo aqui você vai ter que fazer com o alicate, por causa da dificuldade das roscas. E eu assisti outro dia um vídeo do dono da Badger, o Ken Badger, falando sobre isso, e ele disse claramente que ele não está preocupado com isso, ele não está preocupado com acabamento, ele não está preocupado se os encaixes são ideais, se as roscas são perfeitas, ele está preocupado em ter o menor custo com um aerógrafo que funcione bem, essa é a prioridade dele. Então, o controle de qualidade da Badger não é dos melhores, e a gente, no final, vou contar então a historinha desse aerógrafo aqui, mas vamos então examinar o aerógrafo. A gente já viu aqui que ele é um aerógrafo razoavelmente leve, e ele é bastante completo. Ele tem aqui o controle de limitação do curso do gatilho, e esse controle ele é graduado, então você pode aqui facilmente sair e voltar para a posição anterior sem problema. Ele tem aqui dentro do cabo o controle de tensão do gatilho, que ele não dá para você mexer nele aqui por essa visita aqui do cabo, mas ele é uma pecinha simples aqui e aqui você controla a tensão do gatilho. E aqui já deu para ver que a agulha você precisa, ela tem essa bolinha aqui, muita gente reclama dessa bolinha porque não permite que você tire a agulha pela frente do aerógrafo. Isso aqui, essa bolinha, a cor dela indica a agulha que você tem. As agulhas da Bager não têm uma medida, eles mesmo não divulgam muitas medidas, se é 02, se é 03, eles preferem falar em super fino, fino, médio, largo. Então essa aqui, a bolinha preta, é a agulha mais fina da Bager, é o bico mais fino que, grosso modo, corresponde a um bico 02. Então nós temos aqui o cabo, tiramos a agulha, aqui nós temos a regulagem de tensão do gatilho, aqui na frente nós temos essa ponta dupla aqui, que é aquela proteção para a agulha, mas essa pontinha aqui, ela não é boa. vocês vão ver pela foto, ela é paralela aqui, normalmente isso aqui tem um certo ângulo de abertura, e ela é paralela, então ela é muito fechada aqui, e você acaba tendo acúmulo de tinta nessas pontinhas aqui. Então para uma seção um pouquinho mais longa, isso aqui é arriscado você ter acúmulo de tinta aqui, e você acabar cuspindo tinta no objeto lá que você está pintando. Então como alternativa, existe essa outra tampinha aqui, que vem também com aerógrafo, e que ela deixa a agulha totalmente exposta. Eu vou botar a agulha aqui novamente para ficar claro isso. Então a agulha fica aqui exposta aqui no bico, mas você não corre risco nenhum de ter nenhum acúmulo de tinta aqui, e também ela não reflete o ar de volta aqui para o objeto. Eu gosto, eu só trabalho com esse aerógrafo com essa tampinha aqui. Vou tirar aqui novamente a agulha. Vamos tirar essa tampinha. E aqui, soltando aqui, nós chegamos no bico. Esse bico aqui, ele não tem rosca, ele é apenas encaixado aqui no corpo do aerógrafo, e o que faz a vedação dele é essa tampinha aqui. Ela pressiona o bico contra essa sede aqui, e isso dá a vedação. Isso é uma maneira que a base encontrou para não haver problema de centralização do bico. Quer dizer, você mesmo, como não tem rosca aqui, você não tem a possibilidade de ter um defeito na rosca, e o bico vai estar sempre centralizado com a capa, porque é a capa que coloca o bico na posição. No entanto, isso aqui tem algumas desvantagens. Às vezes acontece acúmulo de tinta aqui, ela entra aqui entre o bico e essa sede aqui, e esse bico fica preso aqui. E se ele ficar preso aqui, é um problema, porque você vê que você não tem como você pegar ele. Você tenta botar uma ferramenta aqui para puxar, você vai amassar com certeza esse bico. Então, a única maneira de soltar é deixar isso aqui mergulhado no thinner, com bastante paciência, até que ele amoleça essa tinta que eventualmente ficou presa aqui, e o bico saia. Da mesma forma, às vezes o bico fica preso aqui nessa capa. Como essa capa pressiona o bico aqui contra o aerógrafo, também pode acontecer dele ficar preso aqui, e aí é a mesma coisa. Não tenta colocar ela em uma ferramenta, não tenta fazer força, simplesmente mergulha isso aqui no thinner e deixa que ele solte sozinho. Vamos recolocar esse bico aqui, ele além de tudo é bem pequenininho. Vamos ver se... Ele fica meio soltinho aqui, mas à medida que a capa vai descendo, ela ajusta ele lá na posição. E como eu falei, você vê? A rosca aqui, por exemplo, não chega no final. Quase todos esses aerógrafos da barja, você vai encontrar esse problema. Mas as roscas nunca são 100% ajustadas, tem sempre essas folgas. É o que o cara da barja já falou. É assim mesmo, eu não me preocupo com isso. Isso aqui não altera em nada o funcionamento do aerógrafo, é apenas uma questão estética, não é a nossa preocupação. Aqui nós podemos soltar o conjunto inteiro, que é onde vai a sede do bico. E aqui dentro nós temos dois anéis de teflon. Esse primeiro anel aqui é o anel que impede que o ar retorne aqui para dentro, através dessa rosca, para dentro do copo. Então esse anel aqui, ele é importante para evitar que você tenha bolha no copo. E aquele anel de vedação interno que impede que a tinta retorne aqui e saia pelo gatilho, no caso da barja, é um problema porque você não tem, ele não é roscado, ele é um tubinho de teflon que ele é colocado aqui sob pressão para dar a vedação. Para trocar esse tubo, a Bager, ela diz que você não pode fazer essa troca, essa troca tem que ser feita por eles. Mas não é bem assim, dá para fazer, eu já fiz várias vezes trocas dessas peças, mas é muito chato de fazer. Porque esse tubinho, quando ele entra aqui, ele entra sob pressão, ele normalmente fecha tanto que a agulha fica travada. Aí você precisa de uma broca da medida certa para enfiar aqui e reabrir ligeiramente a parte interna do tubo para que ele fique na medida certa. A Bager até vende um conjunto, já vem uma peça para você empurrar esse teflon aqui para a posição e vem uma broca para você fazer a reabertura do furo para passar a agulha. Agora, essa aqui, como eu já disse nos outros aeróbicos, é uma peça que dificilmente vai dar problema. Então, não é uma preocupação o fato dessa dificuldade da troca dessa peça, porque provavelmente você nunca vai ter que mexer nisso aqui. Mas é bom saber que se você eventualmente tiver que fazer essa troca, ela é complicada, ou você vai ter que mandar para a Bager, ou você vai ter que ter as ferramentas certas para fazer essa troca aqui, que é uma troca chata de fazer. Vou colocar de novo aqui essa capa aqui para proteger o bico. e vamos dar uma olhada aqui no interno dele. Vamos soltar aqui a pinça que puxa a agulha. E vamos tirar o gatilho. E aqui a gente já viu que aquela pecinha que faz a transmissão aqui do movimento do gatilho para puxar a agulha é uma pecinha solta, mas ela não tem tanta dificuldade para montar. Eu vou mostrar isso já já quando eu montar. E aqui embaixo nós temos a válvula. Tudo isso aqui está fácil de soltar assim, porque eu já soltei previamente com alicate. Nada disso é tão simples de soltar como está aparecendo aqui não. Então aqui nós temos a válvula. A gente até viu essa válvula aqui no vídeo sobre válvulas. Eu já até desmontei ela. Todas as válvulas dos Bager são iguais. Então eu nem vou desmontar isso aqui não, porque para você desmontar isso aqui você precisa de uma chavinha Allen aqui para soltar essa peça. Essa chavinha não vem com um aerógrafo. Você precisa pegar uma chavinha em polegadas nessa medida aqui. E não tem realmente necessidade de desmontar isso aqui, a não ser que você tenha alguma sujeira aqui dentro. Mas se você quiser ver essa válvula aberta, dá uma olhada lá no vídeo sobre válvulas. Você vai ver eu abrindo uma válvula dessa aqui. Todas as válvulas são iguais. E você tem aqui esse suporte de plástico, que é uma novidade da Bager. Que é para dar uma melhor pegada aqui no aerógrafo. Eu não gosto muito disso aqui não, mas também se você não gostar é só, depois de desmontar a válvula é só você rodar isso aqui, puxar ele e tirar para fora. Então se você não gostar não é um problema, mas tem gente que acha que é uma boa porque dá um pouco mais de apoio no dedo ali. Vou colocar aqui a válvula novamente no lugar. E aí agora para remontar o gatilho. O gatilho aqui ele tem essa reentrância aqui que pega lá na cabeça da válvula. Então não tem peça intermediária. E aqui também não tem nenhuma vedação aqui por onde passa o gatilho. Ele passa direto na ponta da válvula. Mesmo assim essa válvula como tem um curso muito pequenininho, você não tem aquela pancada seca. Então para eu remontar aqui a vantagem, eu não sei se está dando para ver bem. Aliás eu mudei o fundo aqui porque tinha gente reclamando que aquele fundo quadriculado atrapalhava a visão. Eu não sei se esse fundo aqui está melhor ou está pior. Talvez esteja pior porque esse era o que foi preto e o fundo é claro. Então deixa aí nos comentários o que vocês acharam. Se foi uma boa mudança, se não foi. Se era melhor o fundo antigo. Mas vamos colocar aqui então. Essa pecinha aqui ela entra aqui nesse rasgo. Fazendo tudo isso virando para a câmera é sempre mais difícil né. Vamos fazer o contrário aqui. Vamos botar essa peça aqui primeiro. E como ela tem esse rasgo aqui, eu posso puxar ela para o lado aqui para manter ela na posição. Espera aí. Primeiro eu tenho que ajustar isso aqui porque ele tem uma posição correta aqui na posição. Agora posso botar o gatilho. Essa posição 1 eu não sei porque eles fizeram esse rasgo aqui. que só deixa isso aqui correr numa posição. Porque isso não muda nada o funcionamento. Ela apalha um pouco na hora de remontar mesmo. Não tem muito problema. Já está montado aqui. Vamos recolocar o cabo. E a agulha da abade, essa agulha aqui eu já dei um polimento nela. Como eu falei, a maioria dos equipamentos aqui da base, eles não vem com um acabamento de primeira. Então essa agulha veio um pouquinho áspera aqui. Eu dei um polimento, ela agora está bem polida. Mas é uma agulha bem fininha. A atomização dele é muito boa. Ele é um aerógrafo essencialmente voltado para detalhes. Já dá para ver pelo tamanho do copo aqui, que é um copo pequeno. Botei aqui, fechei e o aerógrafo está montado novamente. Ele é um aerógrafo relativamente leve, mas ele é bastante sólido. A construção dele eu gosto, ele é bastante sólida. Ele tem limitador do curso do gatilho com a milimetragem. Ele tem ajuste da tensão na mola do gatilho. Ele tem um gatilho bom, grande, você tem um bom apoio. E uma coisa que a Bager tem feito ultimamente é lançado esse aerógrafo aqui com um gatilho bastante mais alto. Que eles chamam de High Roller, alguma coisa assim. E eu vou falar sobre essa diferença de altura nos gatilhos aqui num vídeo próprio sobre isso. Vou mostrar o que acontece quando você muda essa altura do gatilho aqui. Que diferença isso faz no funcionamento do aerógrafo. Vamos ter um vídeo específico sobre isso. Então, é um bom aerógrafo. Ele tem uma atomização boa, ele tem um bico fino. Ele não é tão fácil de montar e desmontar e limpar por causa do problema das roscas. E por causa do tamanhozinho do bico e por causa daquele problema que eu disse que o bico pode ter com a tinta seca aqui que você tem que tomar cuidado. Mas é um aerógrafo bastante bom. Se você quer um aerógrafo para detalhe, esse aqui é um bom aerógrafo. O cabo dele, às vezes, pode parecer um pouco curto. Para mim, parece um pouquinho curto aqui. E ele também tem uma distância pequena aqui entre o bico e o copo. Outra coisa também é que o dedo aqui fica um pouco próximo do copo. Mas tudo isso aqui é questão de você se ajustar com o aerógrafo. Se você quer um aerógrafo para detalhe e, principalmente, um aerógrafo para detalhe com um bom preço, esse aqui é uma boa pedida. Esse aqui é um aerógrafo que está, se não me engano, na casa dos 80 dólares. E esse aqui eu comprei numa promoção anual que a Bager tem feito, que é uma promoção de aniversário do atual dono da Bager. E qual é essa promoção? Você vai comprar o aerógrafo pelo preço da idade dele. Então, na primeira promoção, se não me engano, foi o 54. Então, esse aerógrafo saiu por 54 dólares. Depois, 55, quer dizer, cada ano que ele avança, ele fica um pouquinho mais caro. Mas, para a gente aqui no Brasil, tem um problema que é o frete, que dá uns 30 dólares. Então, ele vai sair aí por uns 80, 90 dólares. Ainda assim, é um bom preço, porque já é com frete. Então, se você está interessado nisso, espere a próxima promoção. Ela acontece no começo do ano. Agora, vale lembrar o seguinte, que essa promoção, assim, você compra aerógrafo e ninguém sabe quando você vai receber. Você pode levar um mês, dois meses, três meses, seis meses para receber. Vai depender do número de aerógrafos que eles vendem, da capacidade que eles têm de entregar, da organização deles. E, como eles não são muito organizados, isso demora. Mas chega. Todo mundo recebe. Então, se você quer um aerógrafo da Baja... E aí, vale para qualquer aerógrafo. Todos os aerógrafos têm o mesmo preço. Então, é uma chance de pegar o melhor deles. Ou esse aqui, ou talvez o Chrome. Tem gente que gosta mais do Chrome. Mas é uma boa oportunidade. E, para encerrar, o que aconteceu com esse aerógrafo? Eu comprei ele na promoção. Demorou para chegar. Quando ele chegou, a primeira coisa que eu faço com qualquer aerógrafo... Botei um pouquinho de álcool aqui. E apertei o gatilho para testar. E, na mesma hora, subiu bolha para todo lado. Bom, eu pensei... O que pode estar acontecendo? Um aerógrafo novo? Bom, pode ser que esse bico aqui esteja... Não esteja bem encaixado. A capa não esteja na posição. Eu tirei a capa. Eu tirei o bico. Recoloquei tudo. E ele continuava fazendo muita bolha no copo. Eu tenho um vídeo especificamente para a gente identificar esse problema. E eu que conheço bem isso. Não pensei no problema que certamente era o mais provável. Porque era um aerógrafo novo. Tinha tirado ele da caixa. Eu achei que ele nunca poderia ter um problema no bico. Mas, depois de eliminar todas as outras possibilidades, eu resolvi examinar o bico com a lupa. E o bico estava rachado. E aí, eu escrevi para a base. Ele falou, olha só. Eu recebi o aerógrafo. E ele chegou com o bico rachado. E está fazendo bolha no copo. Aí, o cara lá da base. Me escreveu de volta. Ele falou assim. Você pode me mandar uma fotografia. Só para a gente ter certeza que o problema é esse. Eu falei, posso. Mandei a foto. Ele falou, ok. Já tem razão. O bico está rachado. Nós vamos te mandar um bico novo. E, efetivamente, eles me mandaram um bico novo. Eu coloquei. E o aerógrafo ficou perfeito. Agora, o engraçado é que, passado, sei lá, um mês, um mês e pouco disso. Ele me escreveu e perguntou. Olha só. Resolveu o seu problema? O aerógrafo está bom? Eu falei, tá. O aerógrafo está bom. Resolveu. Era isso mesmo. Era o bico. Beleza. Passou mais um tempo. Na época, eu fiz um cadastro no Correio Americano. O que você pode fazer? Você cadastra os seus dados lá. E, toda vez que alguém posta alguma coisa para você no Correio Americano, eles te mandam um e-mail avisando que a pessoa mandou uma coisa para você. É interessante isso. Eu não sei se ainda está valendo, mas tinha isso. E, aí, eu recebi um aviso que a Bager tinha me mandado alguma coisa. Eu falei, ué, eu não comprei nada. O problema já está resolvido. O bico já está aqui. O que é isso? Bom, esperei. E, aí, o que aconteceu? Eles me mandaram bico, capa e agulha, tudo novo. E foi simplesmente como uma compensação pelo problema que eu tive. Então, assim, o atendimento deles é espetacular. Além disso, eles não cobram mão de obra para consertar o aerógrafo. Eles cobram uma taxa fixa lá e as peças que eles tiverem que trocar. Então, o nosso problema é que a gente está longe e tem o problema de correio. Mas eles resolvem qualquer problema. Pode demorar. Às vezes a comunicação é lenta. Às vezes a resposta demora. Mas eles resolvem. Então, são dois pesos na balança. De um lado, você tem um aerógrafo que, dito por eles mesmos, não é um aerógrafo que eles se preocupam com o acabamento. E o controle de qualidade deles, efetivamente, é fraco. Se você procurar aí nos grupos de Facebook, de aerógrafo, você vai ver um monte de gente reclamando de problema. Por outro lado, eles resolvem qualquer problema. Manda uma peça. Se você mandar o aerógrafo para lá, eles consertam. Te devolvem o aerógrafo perfeito. Trocam o que tiver que trocar. Você não vai ter nenhum problema com a assistência técnica deles. Pelo menos na minha experiência. Aí é uma questão de botar isso na balança. Porque a gente está aqui no Brasil. A gente tem problema de correio. E você pode ficar com o aerógrafo parado muito tempo até conseguir resolver. Mas o meu... Eu tenho um certo carinho com essa marca. Porque o meu primeiro aerógrafo foi Baja. O meu segundo aerógrafo foi Baja. O meu terceiro aerógrafo foi Baja. Eu vou até fazer um vídeo contando essa minha saga aí com os aerógrafos. Para vocês entenderem como é que eu parti lá do zero. E cheguei no grau de conhecimento razoável que eu tenho hoje. Então eu sempre gostei. E tenho uma outra experiência particular com a Baja. Isso através da associação. E essa foi sensacional. Eu vou fazer um vídeo só sobre essa historinha aí. Porque foi uma coisa assim absolutamente inesperada. Então se você quiser saber essas histórias. Assine o canal. Marque aí o sininho para receber as notificações. Porque a gente ainda tem muita coisa para contar aí sobre o aerógrafo.